O Mercado Municipal é sinônimo de fruta e eu vou conversar agora com o Pernambucano, que veio para São José dos Campos em 1974 para o mercado com o Salute Hortifruti. Irenildo, conta a sua trajetória aqui dentro do Mercado Municipal. Olha, a minha trajetória aqui já é bastante longa. Eu vim para cá em 1984, consegui comprar uma banca pequena, comecei trabalhando devagarinho, devagarinho e aos poucos fui fazendo a criantela e tenho que comprar um ponto maior para colocar mais variedade de fruta que eu achava necessário aqui no Mercadão. E tem algumas frutas que são diferentes que tem aqui, né? Tem, tem várias frutas diferentes. Tem a pitaia, tem pisados, tem uma boa variedade, né? É cupuaçu, cacau, tem várias frutas diferentes aqui que fazem o diferencial da empresa. Variedade com qualidade você encontra onde? Na Salute Hortifruti aqui no Mercado Municipal. Tchau, tchau.